Na manhã da última quinta-feira, dia 19, um furto inusitado mobilizou moradores de Vilhena. Uma picape Fiat Strada foi furtada nas proximidades de um frigorífico, causando grande alvoroço entre os funcionários da proprietária, que só perceberam o crime após o descarregamento de um caminhão. Assim que o desaparecimento do veículo foi constatado, a proprietária relatou o fato nas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Além de compartilhar uma fotografia da picape, ela também relatou os detalhes do furto em uma possível direção para onde a picape teria sido vista. Poucas horas após a publicação, o motorista que passava pela BR-364 entrou em contato, afirmando ter visto o veículo nas proximidades de um antigo posto de combustíveis, a cerca de 80 quilômetros do município de Vilhena. Graças à rápida ação de comunicação, a picape foi localizada abandonada no local informado. Aparentemente, o furto foi interrompido devido à falta de combustível, já que o veículo foi encontrado sem avarias. O desfecho foi positivo. O marido da proprietária se deslocou até o ponto onde a picape estava e, após abastecê-la, conseguiu recuperá-la sem qualquer dano. O marido da proprietária se deslocou até o ponto onde a picape foi interrompido. O marido da proprietária se deslocou até o ponto onde a picape foi interrompido. O marido da proprietária se deslocou até o ponto onde a picape foi interrompido.